Ficou boé fixe, o Podio com os 3 pokémons, o do Tiago é boé Por que não mano? Saiam da minha casa Por que? Já acabou o evento Mas podemos estar aqui O sítio do evento está muito bonito, não está lá? Está O que é que vocês estão a falar da minha casa? Pera ai B Da tua casa? Está bem-me topo Rapazes já andaram lá a roubar Eu queria lá usar um healer Um healer Como é que o meu pokémon não ganhou? Que injustiça isto Oh Ruben, o teu sinceramente foi o que eu gostei mesmo Isto foi comprado Menos que o do vagarrão Um forrete Um forrete a ficar indo em segundo Olha que injustiça disto O teu pokémon era mesmo feio Um forrete Oh Ruben, eu não quero dizer nada mas Sendo que tu queres namorado dela de falhar assim de uma forma tão grave Um forrete a ficar indo em segundo um forrete Mano, estás a brincar comigo? Mas era um forrete fofo Agora o pior de fofo não tinha nada Ah não, quanto ao shiny Ah, eu disse a dizer se contava se deixasse o pokémon mais bonito Não, eu disse quanta se deixava luz E ai aquele nome, ai meu Deus Qual é que era o nome? Por que é que é o melhor nome de sempre? Mano, que merda Oh Ruben, sei de onde estás assim um bocado ansiado Porra se ele estás a dizer, até imaginei eu Mano, o pokémon Antes de escolher eu vou é mau Ei, o que é? Até um ave sol Ei, o que é que estás a dizer? O que é que estás a dizer? O que é que estás a dizer Ruben? Está a ser muito mau de mim Meu Deus Não é culpa dos outros, tu em 8 anos não me conheças bem Ohhhh 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 Pessoal e ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado Antes Claro que não vou conhecer, óbvio Próximo evento, o urbano é que não participa É, a barulheira Eles são assim Ninguém interessa vai ter estes gostos O que é que se faz assim? Estás a ver aclamações? Oh Tisha, queres esta aí? Eu estou forte Ei, o que é puta de trabojados, velho Não consigo Estás a ver acertar Estás a ver acertar Queres? Quero, sim Então peraí que eu vou saber Maltinha, façam-me um favor, passem aí na live do Yuri E digam Hashtag, as pop figas do Thiago são tops Ele vai gostar, digam assim, as pop figas do Thiago são tops Muni Participa ainda com um na porta do evento, eu só nem a portila Foste embora Agora a Tisha mandou-se para a água Não, a Tisha Tisha, a Ivy vai morrer fogada Eu vim para a base A Ivy está aqui Hã? A Ivy está aqui Dê curar os meus Pokémon Só sei, os keys keepers, já sabia Só podia Estás em tua casa? Estou, porquê? Ora, capturei Não me parece As pop figas do Thiago são tops As pop figas do Thiago são tops É tão foda contigo Eu estou foda contigo mas as pop Não parece a minha casa? Deixa-me tirar as sapatilhas. As papas do Tiago são fixas. Eu vou fazer com ti. Pô, se estou a pensar no trabalho, pô, eu sei que estou a pegar. Vais me ter aquele modo do Bedford? Eu acho que se não é preciso. Já não vou queimar mais ouro. Eu acho que se nem era preciso. Tá, dá um Bedford aí, mano. Faz-te qualquer bolas. Uh, que uma boa da rápida, pô. Tá a trevojar, tá? É dentro do jogo. Tá a trevojar aqui. Com a fornalha de diamante, automaticamente, lhes as papas do Tiago. Há uma que é melhor, é aquela tipo vermelha. Ah, está lá, não é? Está mesmo rápido a fazer. O que é este? Presente-me. Pá, o Eevee Shatter, não é que não está. O Eevee Shatter, não é que não é que trabalho meter. Olha, minha mapa a desaparece, minha mini-mapa, o que é que eu faço? Ah, tixinho. Bacatas. Oh, faz fofinha. Onde eu vou? Só agora é que eu vi o meu presente. Ah? Comi o Bualtodo logo. Caralho! Ah não, cheio da fome que eu estava. Já não vinha aqui ao tato. É logo, velho. É rápido. Sabe por causa disso, a tixinha? Hum? Vou acabar a minha casa, vai ficar mais bonita. Minhação é bonita. Mas vou fazer o resto da minha casa. Ainda vou ter que meter o IKEA, mano. Aia, mano, IKEA que vai dar trabalho, mano. O que é que esse gajo está a inventar? O IKEA? Estou a pensar no trabalho que vou ter para o IKEA. Sacana, né? Já foi. Não, não. O IKEA não é construir. É os NPCs, mano. Ah! Tu vais ter todos os blocos de construção à venda. Ainda sei. Tens 84. Aos papos do tiar. Mete o custo justo agora, mano. É, agora está sempre a desenhar o macaque. Custa desse chouriço. Mete também a Global Double. Também não sei o que fazer. Para o ginásio é fudido arranjarem os blocos. Por isso acabou de pôr isso. Já quer organizar-nos. E aí, isso era humilde. É para usarem as moedas de prata. Toshas... Vou manter... Ele limpia o Flay para o guardar. Arwen, não vais pôr aquilo de, tipo, trocar o Pokémon nível 100 por o Shiny nível 1? A mais baixa foi 9. Feels fucking bad. Qualquer Pokémon. Fazer um trabalho de atleta de 9. Qualquer, qualquer não. I have brain after all. Nice. Faz-me uma história, velho. Olha... Ai, a puta! É uma atrofijar, puta! Não deixei de ninguém. Vai voltar de escala, pá. Oh! Uma cabeçada parte a vaginha toda, pá. Está a falar sozinho, puta. É maluco. Desculpa. Desculpa. Desculpa, mano. Desculpa. É bem. Eu vou ver se vai ser com a Esmeralda ou com o novo Minério que vão ter que minar. Vais pôr o novo Minério? Ya. Que é... Tenho a raridade da Esmeralda. Mas talvez... É só numa... Não consegues meter... Não consegues meter novo Minério se não deis a RR ao mundo. Ah? Se não deis a RR ao mundo, não consegues meter novo Minério. Não consegues, não consegues. Não consegues, não consegues. Se um novo Minério for no Nether, consegues na pola, não é? Ah, ya. Não me ceres isso no ambiente. Eu já tive tanto, mas já quis meter como uma estrela do Nether. Olha, ya. Como é que conseguimos estrela do Nether? Não dá, nem? Dá. Nós temos 5% de chance de dropar de dois lendários ou três. Então, mas... Eu quis meter o que vou meter para... É uma boa porcentagem. Vai comprar. Só baga cala-te. Só a porcentagem de nascer esse lendário. Porra, Daniel. Preciso falar assim como também? Qual é o lendário? Vai. É tipo... Darkrai e... Não está bem. É o Kai Kai? É que se fossem tornados. Ok. Aumentei. Mas estás as casas das Popfigas. Não tenho Popfigas, eu. Na Drestar, olha. Só dá a Cresselia, Darkrai, o Xernius, o Zygarde, o... Popfigas tem o T.A. Evil Tal e o Victini. O Evil Tal e o Darkrai eu preciso... Ora bem. Sim, sim. Tem 5%. 5% também é pouco. Popfigas spawne, pois não se abre. Olha os trovões. Os trovões? Os trovões são eles. Esperai-me, não podem tirar isso? Não podem tirar isso? Esperai-me, ou se tira o som dessa porcariedura? É melhor dormirmos. Porque cada vez que fazes o comando, tem mais probabilidade de chance de vir chuva. Já está, o Enderzer no vooom Já está mais baixinho Eu vou tirar mesmo isso do server Pô, deu-se um cabir, o Charmilla, no pf Como é que você explorar um conto show? Olha, quem é que está em Forest Eales? Sou eu Seguro eu, mas não Mas vais pôr o Enderzerzer à venda? Ou alguma coisa? Não, não Eu ainda tenho que pôr qualquer merda para a Olimpico Flame Ora bem, em primeiro lugar vamos já fazer isto Mas vais pôr o tipo Vais pôr alguma maneira de nós conseguirmos... Oh Ruben, o server vai ficar disponível quando mesmo? Diz? O server vai ficar disponível para eles quando? Hum... Essa é esta feira Eu vou meter esta botão para download E quando tivermos nós a nova versão É, nós nem sequer temos a versão atualizada Por isso se calhar 6 Eu vou ir da ticha no pocket center, malta Easy Ela joga smite não Não te podes matar, isso é boost de poder Eu estou me atirando do mundo fora, não posso deixar? Atiraste que eu não ouvi, tu me colocares no enter Feels fucking bad Então, o que é que ganhaste? Uma master ball Ui... Já nem é que ele dá um one shot, não? No way Oh my fucking god O Ruben, barra aqui Como é que ela tem tantas master boosts? É cheater A ticha é cheater Chupa pirocas Ela perdeu Faz sentido Reservindo uma merda Não arranquei nem sequer Não foi a ticha Não me pediste os cheats? Nossa Está ali volto a fazer falsa Não siri aberto a 50 O que é que foi, caralho? Já os estava Tens problemas, pá Mano, um ex-doce Aí, enquanto não impluí tem a time shot piroquia mesmo Ah, ex-doce Vais ver como é que vai ficar essa casa? Vais ver, amor Agora vou fazer a minha casa, vais Quero cabelo Quero cabelo Bastantes popes Mas é sair daqui Tem bastantes popes? Nossa senhora, bro Tiago está... Está cheio de popes Nem por isso Tem até mais popes que são ok Não, nem por isso Elas nem cabem nas parteleiras, está no chão Tuins Nem por isso, que significa que ele vai comprar mais Diz-lhe que acabou a loucura das pops Vixe pelo piroque Não tem para ser se eles chegaram a levantar Melmetal Num pixel block Ah, já sei o que vou fazer Pode servir Mas é para dizer-te Vamos acampar para o grande opção Será que é o DIT? Será que é o DIT? Não É um Melmetal mesmo É um Melmetal mesmo É um Melmetal ou um Melter? Melmetal Melmetal É Melmetal mas pode se transformar em DIT Bem, por lá Estava a pensar em meter isto Celestella Seus dos mundos mais estúpidos Estraiu agora estas O Celestella é fixe É uma Ultra Beast Eu não gosto nada dela Mano, veio o Lendário e a seguir veio um Místico espetáculo Místico? 1... 1... 10,14 1,15 1,15 1,15 Deve estar no ser este, é o meu primeiro modo Cada vez que tu fizeres um comando não pode Oh mano, acabou-se comando Eu já estava aqui? Não, eu vi, olha só lembro Isto já estava ali, estava ali, estava ali Isto já estava ali, estava ali Isto já estava aqui Sim, mas eu estava ali Este é o Magikarp, entra por aí, caras O Magikarp vai lá para baixo Vou para aqui Isso, vai para baixo Vai ser uma merda O Magikarp é bom Isso, vai para o rio Vai para o lado Escondido na cidade Oh, está escondido na cidade Pois, eu disse What the fuck Que cidade? Os spawns, os spawns Oh my god, encontrei Eu esconderia aqui Eu esconderia aqui também Eu já encontraste? O que encontrei? Ah, então já ninguém vai Não, 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 não Eu esconderia aqui também O que é que era, Ruben? 5 Master Balls Ah, por que era assim Não encontraste nada Ah, foi o primeiro time que eu fui Era um Lucky Block Mas na cidade Supostamente é aqui Mas na cidade Nela Opa Oh, se vocês assistem Um só Eu não consigo nem É disso É disso, amor É disso Queres ver esta casa Como vai ficar a casa? Já te disse, amor Vai ficar giro Vou fazer a coisa Vou agora começar a Vou fazer a minha casa dentro da casa do Yuri Zero Beis, beis Quer dizer, é pila Vou fazer uma casa dentro da casa do Yuri Quer dizer, é pila Não se faz É uma stream cristã Estou num deserto agora, bro Ou seja Diz, amor Te garanto que disse Pó Já estava muito longe Ah, 2037 Minus Mil novevento e mil novevento e mil A primeira pessoa que eu falei Ah, está aí longe É longe VINGA Estou para aí 5 mil blocos Estão assim Olha, eu tenho um mais perto É ali, daí, irmão É um Raichu Tu tens esse aí, bug Aí é um deserto Puta-se Estava assim, que blocos estão saindo aqui Já burro Caralho, mano Eu gosto muito de vocês Até amanhã Qualquer coisa a pita Não sei, o Ruben quase não joga e ele está super alto, eu não estou a perceber. Eu sou um cara que está mais fraco. Eu sou um cara que está mais fraco. Estão aqui, não jogas porquê? Nem faz live à noite, estou preguiçoso. Depois não pude, mano. Ainda vou fazer umas cenas. Lhe vais fazer umas cenas que tens? Eu tenho até às três da manhã. No Insta, no B. Até já. No Insta, no B. Ah, f***, isso é um koala. Parecido contigo, Jessica. Um secouro pinho, eu ouvi cinco as fichas. Gosto. Estou a ver se eu tenho algum Pokémon. Ah, eu tenho aqui um... Um Fonfi. Da música. Acredito, acredito, mas... Acho que isto nem tinha ataques, mano. Relote. Uma relota. Sim, amor, não insta no B. Peço desculpa. Estava aqui com o chato e tudo. Estava a correr o embate. Ai! Ah, pois eu reloto. É por turnos e não dá para parar. RIP. Mas é que está bem, fica. Igual. Ok, velho. Menos igual, mano. Isto é uma merda. Não, isso ainda me matou. F***, eu sou do vídeo. Eu sou do vídeo, irmão. Alguém quer? Lê dá... Lê dá... Dê, mano. Não. E aí, Tiago. Não, dois tantos flates. Já... Deixa eu te responder, mano. F***, o meu rato está a problema. Eu mato, eu mato. Eu mato, eu mato. Olha, esta merda bugou, mano. Se não é que lê bug e poison, sabe? Vá, malta. Vou ver se ainda vejo a segunda parte do B. Fica. No way com o mato. Olha que puta de boa. Até amanhã, mano. So good, o server. Até amanhã, mano. Mano, eu não consigo fazer nada. Esta merda bugou. Tomei, gajo. Tomei, gajo. Até por cima, eu não consigo escapar. Ganda, lol. O que é que queres que te diga? Sou paneleiro. Que é da agressividade, mano? Filha da puta. Também há gajo. Também não gosto. O Tiago acho que nem te respondeu. Ah, mas este gajo já está à espera de tudo. Aham. Foda-se. 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 Tá. Ignora, anda cabrão. Foda-se. Ele vai te cometer. Te ignorar sempre. Foda-se. 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 Ei, 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 ei. Já tínhamos um por isso. Um blast. Easy. Oba, comecinho. Foda-se. Foda-se. Eu vim aqui. Foda-se. Fa-seIO-uma coisas, mano. Mas esta a f$$... Queda puta do nome. Que cinque-se eu não quero. Este gajo era o... wide de... Será que este é o Andaire? Flávio gets into it! Alguem conhece? Está cheio de rower. Estou rado de chevelos! Isso é uma bela bosta Olha-me até aí, por foda-te Magnus, como não deves perceber isso é privado Logos ou mal, mas já sabes Caralho, acabou o ambiente Desapareceu quase tudo Celo do carro, também não sei Ah é a sério que foi no lado, que merda Era um dito Que merda Gol vem ficar no lado, meu pai deve estar bem feliz Puxa 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 da puta Então no final está um igual ou está um zero? Está um zero, mano Foi no lado, merda de gol Puxa Me empanha neste momento, com os amigos dele Devem estar a rir meio Mas aquele rir mesmo Tipo da Zia, hum Mas não há problema Aqueles simples Me empanha vai fazer grande festa Já mostre, já mostre Desculpe Ah, não há problema Não há problema Não há problema Olha, peixe Tinha spawnado aqui ao pé de mim Foi, foi aí Foda-se é mais rápido que eu OI De foder, oh Claude Chupamos tomate Mais o teu porto de merda Realmente Podia ser um pouco Ah, eu tenho que falar assim para eles É bem, é bem o caraças também Olha a outra, para a festa Amor, nem falas disso Foda-se 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 Para as pokebolas Vai ser preciso para a merda de dito Olha o macaco Está tudo bem? Chuchu Chuchu Fica legal É assim mesmo Foda-se 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 Quanto mais ando, menos apareço Mano Ah, mãe Que nu Filho da puta Foda-se Chega-te a ter tanta bola Neste caralho Mas espera-se Foda-se Foda-se Finalmente, caralho Foda-se 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 Aqui o... É verdade É verdade Se assim é o Luís Simblin Foda-se Bem, estou a ver que o Norman ficou de cama Eu não percebi, ele vai desaparecer, mano Ficou de cama, fez jogar basquete conosco, olha Foda-se Eu queria jogar Ah, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Foda-se 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 Esbintes Perdeu A taça Nos penaltis Com o Nápoles Caralho, costa Talvez sem a tua sorte Ou, Thiago, encontrar um bloco deima naquela dimensão Eu tenho que ser na... Aquele portal verde é o quê? Tem que ser na... Naquelas merdas Obsidian Pois é, agora falta encontrar isso. Que absurdo. Olha, entrei num portal e pararam o Nether, eu. Entrei num portal e pararam o Nether. O Nether sem tipo gravidade. Estranho. Mano, isto está sem... Está tudo fudido, mano. Agora... Espera aí, não tinha toque cedo, não. Nem consigo voar com ela, tio. Estou a bugar. Não, mano, ele está a dar toda a rollbacks. Outra tipicia esta dimensão. Que dimensão é? Estou no bioma do deserto agora nesta dimensão toda a bugada. Pá, saio um daí, está a dar rollbacks. Nem consigo partir uma árvore, a vossa cujo. Olha, nem consigo mexer, estou todo lagado, queres saber? Este é o meu slacks, o Nelson Arlacks. A Beast Ball, o quê? É 100% catch em ultra beasts? Oh, nice, então pode apanhar uma. Aqui nesta dimensão. Olha o outro, o Azuril pequeno. Não é tão pequeno como o outro, mas também é pequeno. E está limpar as janelas. Ai, aqui vai dar pouquias, caralho. Mindblades, já tenho. Não quero. Mas é começar a plantar árvores. Nada que eu canto em árvores aqui. Estou num deserto, tudo bugado. Estou num deserto com um tipo... Palablar, Palablar é que isso é foda. Fortalezas do Nether com um Aria. Às vezes parece que não está a funcionar o XPL. O que é que é mais foda? Anoptal.